Como vai? Tudo bem? Rapidamente, rapidamente, tá? Eu tô fazendo esse vídeo aqui, a minha pequena contribuição nesse tempo de coronavírus, tá? Para os pais aí que quiserem aulas gratuitas para os seus filhos de língua portuguesa, no ensino fundamental, tá? Todo o conteúdo, tá? Vou deixar na descrição do vídeo aí. Essas aulas serão pelo Skype, tá? Você pode me contatar pelo Skype, ok? E para ensino médio, né? De produção de texto, redação, tá? Eu vou colocar os horários direitinho lá na descrição do vídeo. Você pode me contatar, tá? Pelo WhatsApp, que eu vou colocar também na descrição. E nós marcamos essas aulas gratuitas, né? Durante esse tempo de coronavírus aí, para deixar os seus filhos mais tranquilos dentro da língua portuguesa, ok? O recado é esse, tá? Um grande abraço, a minha pequena contribuição e que Deus nos ajude.